Fala aí galera, aqui mais um vídeo aqui do Lobotomia Games, eu sou o Hotdog, tô aqui trazendo junto aí com os colegas aí um jogo, como é que chama esse jogo mesmo? É, Red Orchestra ou alguma coisa? É, Rising Storm 2, esse jogo aí tava de graça e a gente resolveu jogar e a gente tá descobrindo como é que faz pra jogar online aí né ô Joãozinho? É, isso aí galera, assim que a gente conseguir vai ser um vídeo muito maneiro pra gente, vamos conseguir fazer todo tipo de jogatina aqui É, e também eu tô com o Bananinha aí também né? Fala, fala pessoal, o Bananinha também vai jogar com nós Eu ainda não testei o game, mas tô bem ansioso Galera, vocês que gostam aí do YouTube, deixa o gostei no vídeo, tem uma antena da Sky ali É, o meu soldado aqui tá, tá, como é que chama, cansado aí dos pernilongas aí, tão piscando ele É a Moriçoca aí Eu não estou entendendo como você joga, você joga, eu quero jogar um pouco Eu vou tentar jogar, ó, o Joãozinho faz assim, ó, vai aí no, no, é, a cadeira aí do Bananinha tá foda Foi mal gente Vai aí no, no menu e vai lá em campanha no Jogar Online Vamos tentar fazer as coisas exatamente ao mesmo tempo Beleza, o Bananinha já vai entrar aí? Não, ele tá no 100% não termino É, só pra gente testar, né? Mas vai aqui sempre Ah, beleza, eu vou entrar aqui, ó, no... Abaixo! É campanha? É Você vai ter que entrar onde eu já tô, eu acho, e o Bananinha também Nossa, pera aí então Só que está carregando aqui Jesus Ah, esse jogo vai ser legal, cara Essa telinha de load inicial parece uma telinha de celular Esse jogo parece muito um jogo de celular que foi cortado pro computador Tem bastante disso Nossa, não para de carregar aqui Aqui também não Procurando o server com bom ping Aí os cara vai lá, deixa eu esperando aqui por 10, 12, 15, 13 minutos E outra, tocando a porra da música de carregar, que é extremamente chato Pô, tem que chamar uns caras melhores pra compor as músicas aí dos jogos, né? Pô E aí, galera, vou entrar aqui, hein? Aí, abriu essa porra O meu não entrou ainda Deixa eu procurar achar onde eu tô Não dá pra pular essa introdução É isso mesmo Tu já começou a gravar? Já, eu avisei Eu fiz a intro e tal Tu já entrou, hein? Já, mas tá falando que eu tô na fila Servidor cheio Tá, vou tentar entrar também Tá escutando uns boludos aqui Eles não estejam me ouvindo Oi Boa noite, galera Nossa, tá travando pra caralho Como que chega ali no objetivo? Amigos O suporte de Napalm é caminha, sei lá que coisa é essa Napalm era proibido, hein? Tch Mas quanto é Estados Unidos que fez, né? Ó, galera, um avião Nossa, não acaba nunca isso aqui, velho Vamos jogar um CS Então, o vídeo encerra por aqui Galera, deixa o like aí se vocês quiserem E... é isso aí, né? Falou, galera E lembrem-se Se o jogo estiver de graça, pegue Se for ruim, você só perdeu seu tempo Boa Tch 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 Obrigado.